O vice-presidente americano Mike Pence chegou ao Brasil nesta terça-feira. Pence desembarcou em Brasília para atender a compromissos com o presidente Michel Temer. A agenda inclui discussões de temas como as restrições comerciais dos Estados Unidos sobre as indústrias brasileiras de aço e alumínio. Até agora, o Brasil foi isentado da tarifa de 25% aplicada a muitos dos parceiros comerciais de Washington. Segundo um membro da delegação americana, as tensões migratórias seriam uma questão dominante. O governo americano foi duramente criticado pela separação de mais de 2 mil crianças de seus pais em uma política que disparou as prisões na fronteira com o México. Entre os detidos, segundo autoridades em Brasília, havia cerca de 50 brasileiros. Outro tema de interesse de Washington no Brasil é o uso da base de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira de Alcântara, localizada no Maranhão. A visita de Pence foi a de mais alto nível de uma autoridade americana desde que Donald Trump chegou ao poder.